Queremos convidá-los a vir assistir e debater com a gente, comigo, Adriana Navarrete Bianchi. Comigo, Denise Leia Maratelli. Somos analistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, o filme deste mês, Os Excêntricos Tenenbaums. Esta é uma comédia de 2001, dirigida por Wes Anderson, o mesmo que fez O Grande Hotel Budapeste. Faremos uma breve introdução para iniciar nossas conversas e debater conjuntamente com vocês o que este filme nos mobiliza a pensar. Família, vínculos, encontros e desencontros, sentimentos que, de alguma forma, vivemos com e em nossas famílias. Esperamos por vocês no dia 27 de setembro, às 19h30, no Amfiteatro da UE, da USP. Até lá. Até lá.